Música Olha as ruas fechadas, mano Filho, volta com fome Tudo pra encher aquela pança Olha os caras aí, o Seba aqui É nóis O Clever e o Moto ali atrás, só no celular Tudo em ordem, temos aí Mais um rolê aqui do Grupo Calango Doido Motoclube Calango Doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Motoclube Calango Doido Vindo rumo A Serra Negra Eu aqui Calango Seba Com Calango Chapa E lá atrás você verão em seguida ao longe Os Calango Volta E o Calango Kleber Isso é meio nerdinho, mas não vou chegar Rumo a Serra Negra Está aqui os Calango Vaca Calango Boi E aqui E aqui a estrada Para o alto E avante Gente fina, tudo certo aí Tudo certo aí E 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 aí Eita, latinha, atrás do cacete e japa não toca! Eita, latinha, atrás do cacete e japa não toca! Esse é o japa da motoca, junto com os calangos doidos! Lá atrás também o motinha, o calango mota! Rumo a Monte Alegre do Sul! Motoclube, calango doido, junto com o japa da motoca! Olha o mota calango doido aí, de barriga cheia, de bucho cheio! Agora vai, joia, enchei, mota! Dá pra aguentar até 12 horas, hein? Em dia a gente volta de novo abastecer! E aí, mota! Enchei! Ô, japa da motoca!